Todo baralho tem o rei, também tem sua rainha Eu sou valete, eu sei, mas também quero ter a minha Mesmo toda errada, mesmo sendo diferente Quando a luz apaga, ela é a minha, Silvia sente Mas com o olho aberto, o outro fechado, olha pra frente, o outro pro lado E quando me olham, ficam juntinhos, o olho no gato, tudo no passarinho Seu cabelereiro é um advogado, o cabelo tá preso, tá solto e armado Mas ele é lindo, só falta os dedinhos, mas com os que sobram tem muito carinho Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer A vida não é fácil, mas difícil é essa menina Eu fico só na dela e ela me azucrina Melhor morrer de azia do que barriga vazia Mas nada é do jeito como a gente queria Como dois lados que são diferentes, mas que pertencem a mesma moeda Check o engaite, o que pera, gata borralheira, se derra Pergunto pra ela se tá tudo bem, ela diz que sim Mas eu sei que nem Se eu quero pro lado, ela corre pro outro Não faço por mal, ela faz por desgosto Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Eu sou o escravo sem querer Ninguém consegue entender Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer De Ruan e Raimundo, se quebrando na alta Não tira de tempo, senão leva foto Se liga moleque, só acaba da peste Corre na veia, o sangue do nordeste É doido, nós somos do tempo de Calóia, Astralight E Shape Power Peralta Ha 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 Aplausos